António Zambujo ao vivo nas manhãs da comercial com João e Maria, um original de Chico Buarque, aqui em direto. Os alemães e seus canhões guardavam o meu botoque e ensaiavam o rock para as matilhas. Agora eu era o rei, era o Betel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Sim, dê a mão, a gente agora já nem tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim. Para lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar-me. O que é que a vida vai fazer de mim? António Zambuja, ao vivo, nas manhãs da comercial.